Direto do Nordeste do Brasil Somos justiceiros errantes Bandidos por necessidade Roubando pra ajudar o quanto antes Roubando daqueles que tem demais Somos cangaceiros Enquanto os homens tudo correndo atrás Atire primeiro Mas não, ele tá desarmado Não esqueça, tamo pela grana, nós tamo pela grana Sem perder tempo, começamos a nossa fuga Não esqueça, nós não estamos aqui pela matança Uma troca de tiro, um disparo, cinto Maria bonita, tua boa, bala por mim Ela tá ferida, vários cavalos vindo A fuga é um sespa, não conseguiu fugir Como me assustou, não faça isso de novo É uma grana boa que vai voltar pra cada pobre Lareira pra repousar Um pesadelo me vem logo No meio da noite ao acordar Todos meus amigos mortos Meus irmãos, Maria venenam Levantou a vida A mancha dos cavalos Corona, eu tenho companhia Preciso correr e pensar no que eu faço A culpa é sua, tá tão desgraçado Então não se atreva, eu falo o nome dela Na caverna, uma tragédia Executado Minha cabeça no chão Servi de sacrifício Onde tá o lampião? Pois e a Clara? Cadê sua oferenda? No meio da noite clara, uma criatura ou rena Eu tô de volta na terra Por uma terra que seca De forma não tá completa Não vejo o terço dela Então nada foi um sonho Tá vivo por minha culpa Quem é você, monstro? Me alimenta que eu te tiro E meu é seca, juramento Eu vou matar o colonel Cego, faço que eu vou te dar a carne podre do caminho Hey, do cangazo Histórias do sertão Que é nesse sertão gambado Me chamam de um lampião Pende a cabeça Longe sua dor E antes que amanheçam Vai ter chuva trocada Assim sigo vagando Monstro perturbando Meu juízo não para O segundo sequer Um caminho parando As pessoas ajudando Tá atrás da sua filha Procuro uma mulher Irmãos cada pensão Que poderão me matar O coronel não me digam Mas vocês sabem onde ele tá Então não me rescolherá Fica aí Cala tua porra Você não pode sair Quando a criatura aniperta Se perguntam se isso é um demônio E quando eu aniquilo todos Perguntam se isso é um monstro Pesso no meu pescoço Me pede afinal Mas vejo o que acontece Se eu liberar essa mão Tô por conta de mim Eu não sou mais um cara bom Olhando a cicatriz Eu carrego uma aberração Em meio a tiro de espingarda Um povo que não tem nada Se choque o herói do sertão Traz o seu certo de uma maneira errada Se fazem os melhores contos Em volta da fogueira Sobrenaturas, monstros no caminho Não se esqueça Fago meu caminho Por todo esse sertão Bem eu já perdi a cabeça E quero a cabeça do Lampião Raí do Canazô Histórias do Sertão Que é nesse sertão Me chamam de Lampião Bem eu já perdi a cabeça Lom de sua dor E antes que amanheçam Vai ter jogo trocado Raí do Canazô Histórias do Sertão Que é nesse sertão Me chamam de Lampião Bem eu já perdi a cabeça Lom de sua dor E antes que amanheçam Vai ter jogo trocado